Olá amigos e olá amigas, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um Boletim NSS Informativo aqui no canal dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Benefício extra chegando para aposentados dia 9 de março e o NSS acaba de liberar essa informação e sim pessoal, novos pagamentos vão cair na conta dia 9 de março e olha só, tanto se fala de 13º, de 14º salário, não é sobre nenhum desses benefícios que nós vamos falar hoje aqui a gente vai passar essa informação, olha só, INSS autoriza pagamento de benefício extra até dia 9 de março para aposentados então presta muita atenção, live importantíssima no dia de hoje, novos pagamentos para aposentados e pensionistas que vai estar entrando no seu bolso agora até o dia 9 de março é um benefício extra e você vai descobrir quem vai receber, como vai funcionar o recebimento desse dinheiro e claro, o que você tem que fazer para sacar esses valores. Além dessa novidade, a gente acompanha o que agora o INSS vai começar a liberar o atendimento sem agendamento marcado pessoal também nós já temos data para isso começar a acontecer, agora os segurados a partir de tal dia então não precisam mais ter agendamento marcado para comparecer ao INSS tudo isso e muito mais nós vamos acompanhar agora na live de hoje, então fica comigo até o final nosso editor vai soltar agora a vinheta de abertura e logo na sequência a gente inicia aqui o nosso boletim informativo com excelentes novidades, com dinheiro no bolso aí, muita notícia importante, então solta a vinheta aí editor Certo meus amigos e amigas, já estamos de volta, vamos começar aqui o nosso boletim informativo e já com a informação de que você, aposentado ou pensionista, agora não precisa mais de agendamento prévio para comparecer ao INSS, olha que informação importante né o INSS já tem data para a volta do atendimento presencial sem agendamento o INSS está retornando pouco a pouco o atendimento presencial ao público depois de um longo período de restrições, o atendimento presencial com agendamento retornará no dia 14 de março e o atendimento presencial espontâneo sem o agendamento somente em abril na última quarta-feira do dia 2 de março foi publicada uma portaria no diário oficial da União detalhando como funcionará o retorno, então é oficial tá agora além das atividades presenciais que já estavam sendo realizadas como as perícias médicas os usuários terão acesso às agências a todos os serviços que já são oferecidos pelo meio digital também né então será necessário agendar o atendimento pelo portal meu INSS disponível nas versões site e aplicativo no celular né ou também pelo telefone 135 que é o telefone do INSS para agendar o atendimento né nesse agendamento então estão inclusos serviços como pedido de aposentadoria pensões, auxílio acidente, auxílio doença e entre outros também e olha só, já o atendimento sem o agendamento conhecido também como espontâneo está reservado apenas para esclarecimento de dúvidas e agendamento de serviços ou seja, ele será disponibilizado para aquelas pessoas que não conseguiram acessar os serviços digitais do INSS por falta de internet ou telefone essa etapa no entanto deve começar apenas em abril depois que o órgão tiver mapeado e preparado as agências com capacidade de receber o público sem agendamento para acessar esse serviço o usuário deverá apresentar documento de identidade com foto se tiver mais de 16 anos ou a certidão de nascimento se tiver menos tá bom assim como ocorria anteriormente serão distribuídas senhas então né mesmo para quem fez agendamento também haverá prioridade de atendimento para idosos com mais de 80 anos já o retorno do atendimento com agendamento que começa no dia 14 de março ele vai ocorrer de forma gradual de acordo com as condições de cada agência o INSS ressalta aí que os protocolos sanitários relativos a covid-19 deverão ainda ser respeitados tá então compareça usando sua máscara e claro sempre respeitando o distanciamento social tá bom uma informação bem importante aí para você beneficiar o que frequenta as agências do INSS né da previdência social mas agora a gente tem mais notícias boas para vocês e é sobre pagamentos pessoal agora a gente vai falar de dinheiro no bolso dos aposentados e pensionistas não é décimo quarto nem décimo terceiro salário mas é pagamento para aposentados até o dia 9 de março um benefício extra então se você vai acompanhar comigo agora essa informação e está gostando aqui da nossa live é claro já se inscreve no canal ativa as notificações e compartilha essa live com todos os seus amigos e familiares e também manda nos seus grupos de whatsapp e pessoal vamos entender então como vai ficar esse pagamento até o dia 9 de março que teve mudança nas datas por conta do feriado de carnaval né o INSS segue com pagamentos até dia 9 o calendário do INSS segue sendo pago nesse início de março por conta do feriado bancário os depósitos nas contas dos aposentados seguem até o dia 9 de março o próximo pagamento começa no dia 25 de março e seguirá até o dia 7 de abril no entanto é importante destacar que o INSS alterou a data de pagamento após o feriado de carnaval os beneficiários com valores acima do salário mínimo só começaram a receber na última quinta-feira dia 3 e por conta disso o calendário referente ao mês de fevereiro seguirá até o dia 9 de março e agora está na tela para vocês a nossa equipe colocou aí o calendário completo referente ao benefício de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo por mês onde agora segunda dia 7 de fevereiro entrou dinheiro aí para os beneficiários com o INSS final número 8 já na terça-feira dia 8 beneficiários com o INSS final número 9 e finalizando os pagamentos aí sim então no dia 9 de março os beneficiários que recebem até um salário mínimo por mês e INSS final número 0 vão poder receber tá bom agora está na tela para vocês também os calendários para quem recebe acima do salário mínimo por mês pessoal então beneficiários que recebem acima do piso nacional começaram como vocês podem ver a receber o seu salário somente no dia 3 de março né onde muitos tiveram uma surpresa né como assim o dinheiro não muitos abriram o aplicativo né no dia 1º no dia 2º de março e não tinha caído o pagamento ainda mas então era por conta do feriado né para esclarecer porque muitos aí tiveram levaram um susto né eu vi que muitos aposentados comentaram aqui nos nossos vídeos que levaram um susto porque o pagamento não havia caído mas enfim como vocês podem ver começaram a receber no dia 3 de março os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo por mês né e os com o INSS final número 13 e 8 receberam nessa segunda-feira agora do dia 7 tá já no dia 8 de março beneficiários com INSS final 4 e 9 vão receber e também finalizando essa rodada então para fechar aí com chave de ouro quem recebe acima do piso nacional e tem INSS final 5 e 0 também vão receber no dia 9 de março esse benefício referente ao mês de fevereiro tá certo pessoal agora eu já quero pedir a você beneficiário da previdência que acompanha essa live nesse momento eu convido você a se inscrever agora mesmo aqui no nosso canal e ativar aí o sininho das notificações para receber diariamente as últimas notícias sobre o INSS nos nossos canais já são mais de 200 mil aposentados e pensionistas que fazem parte que já são inscritos olha só que número expressivo né pessoal isso é por conta de canais com qualidade que trazemos aqui informações de verdade nossa equipe está sempre em busca de novas informações sempre procurando aqui as melhores notícias para vocês e claro que você não pode ficar de fora dessa porque é somente aqui no nosso canal onde você encontra as melhores e as principais informações sobre o seu benefício sobre o seu bolso e sobre os seus direitos também né mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício obrigado pela sua companhia eu espero que você tenha gostado das informações de hoje agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo boletim INSS muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto